A partir de março, a pastoral dá início aos cursos para agentes de saúde que são fundamentais para quem deseja se colocar a serviço daqueles que precisam. Boa parte dos cursos será ministrada aqui na região Cé, no centro de São Paulo. Os novos agentes de saúde vão transmitir amor e esperança aos mais necessitados. Muito empenho para que não falte assistência religiosa nos hospitais. Nós na Arquidiocese São Paulo optamos em fazer seis cursos de pastoral da saúde direcionado ao atendimento da comunidade, da paróquia. Nós criamos a partir do ano passado e este ano teremos o segundo curso de pastoral da saúde hospitalar. Então, este é dado aos sábados, às nove horas, na Igreja São Bento. É um trabalho todo voltado para assistência dentro de um hospital. Como é que o agente pastoral deve proceder? Como trabalhar em conjunto com a equipe multiprofissional de um hospital? Como compreender o doente no período da internação? E como ser luz e esperança na vida desse doente? Então, são formas que a Arquidiocese encontrou para atender esse apelo do cardeal dentro do ano da misericórdia. A abertura dos cursos acontece no dia 4 de março, às nove da manhã, na paróquia Nossa Senhora da Saúde. Para se inscrever é muito simples. Quem tem vontade de participar, fazer um curso da Pastoral da Saúde, pode se inscrever na página do Facebook da Pastoral da Saúde Arquidiocese. Já tem uma ficha de inscrição online. Ou nas paróquias católicas da Arquidiocese. Também é possível fazer. Também, a partir deste ano, a Pastoral da Saúde tem uma secretaria na Cúria Central. Então, é só telefonar na Cúria Central, pedir para falar com a Pastoral da Saúde ou ligar diretamente no telefone 3660-3743, que é da Pastoral da Saúde, e faça uma inscrição por telefone. Para mais detalhes, acesse a página da Pastoral da Saúde no site da Arquidiocese de São Paulo. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.